Uma coisa pessoal que a gente tem que entender nesse modelo de medicina é que isso aqui não tem urgência, a gente não está tratando de pessoas com uma patologia de urgência, nós estamos corrigindo a causa dos problemas, nós estamos reforçando a fisiologia, nós estamos ali tratando aquilo que... ou seja, pegando aquilo que está abaixo aqui do fisiológico, trazendo para cá e pegando aquilo que está assim e trazendo para cá. Toda vez que você equilibra o seu paciente, a natureza é sábia demais, é muito sábia. Então eu ouvi isso aqui, já falei em algumas lives para vocês aqui, que tudo que eu ouvi de um médico americano, eu não me lembro exatamente o nome dele, isso tem uns três anos no congresso, uma frasezinha que ele falou perdida e que eu não sei se os outros colegas que estavam naquele dia assistindo a palestra dele levaram essa frase aí para a sua vida, como eu levei para mim. Ele falou assim, todas as vezes que a gente imita a natureza, dificilmente a gente vai errar. Todas as vezes que você quer se sobrepor à natureza, você vai acabar criando algum problema. Quando é que as pessoas, mudando aqui um pouquinho de assunto agora, mas já pegando um gancho, porque esses insights vêm na minha cabeça na hora, quando é, pelo amor de Deus, que as pessoas vão começar a entender que não existe efeito sem causa? O exemplo mais comum disso, níveis elevados de colesterol no seu sangue não são insuficiência endógena de estatinas. Para que você vá repor uma estatina para poder baixar isso aí? Não é. Se esse colesterol está elevado, existe uma causa para isso. E vamos tratar essa causa, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que parar de pensar, de ter aquele pensamento, de ficar tratando, passando remédios para poder curar o sintoma. Ronald, mas você é veemente contra? Você tira todos os pacientes que estão chegando? Não, eu também não sou louco. Se eu pego um paciente aqui que está revascularizado, tomando uma estatina, eu não vou tirar essa estatina desse cara de cara, porque os trabalhos mostram que para esses pacientes, ela tem um efeito anti-inflamatório interessante nas artérias. E a gente sabe que a artéria é inflamada e a artéria é quintópica. Mas o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse paciente, eu vou começar a anti-inflamar esse paciente. Quando esse paciente estiver desinflamado, com todos os seus marcadores inflamatórios, lá embaixo, que esse paciente estiver com os níveis circulantes de hormônios sexuais, principalmente a testosterona nos homens e níveis estoprogestogênicos nas mulheres, aí eu vou tirar essa estatina da jogada. Aí eu tiro, tá? Mas a gente tem que entender que não adianta só você querer tratar, dar um remédio que, além de não curar a causa do problema, vai acabar trazendo efeitos colaterais, sem tratar a base. Isso é de uma inocência, muitas vezes, que chega a ser poeril.